Santa Maria comemorou nesta semana o centenário, mais um centenário de um clube de futebol, Rio Grandense Futebol Clube. O primeiro presente veio no sábado e o segundo presente está sendo lançado aqui na Feira do Livro, o livro Rio Grandense Futebol Clube, no coração gaúcho, 100 anos do Rubro Esmeraldino, organizado pelo professor João Rodolfo e também pelo Núcleo de Estudos do Patrimônio e da Memória, né professor? Sem dúvida é um presente para Santa Maria, né professor João Rodolfo? Para nós é uma alegria porque foi um livro totalmente organizado pela UFSM, né? Os autores são alunos da universidade, no meu caso sou professor, também tivemos o apoio do candidato da Luz, jornalista da nossa UFSM. Organizador do Camisa 15. Isso, a diagramação, a nossa capa, a nossa revisão, tudo por alunos da universidade que mostra o potencial que nós temos. É um trabalho inicial, nós ainda precisamos fazer muito resgate dessa documentação, porque é uma documentação que não estava organizada, ela está espalhada, então é um desafio de fazer um trabalho de uma história de 100 anos. Nós tentamos assim recuperar os grandes momentos da história ferroviária do Rio Grande do Sul, a introdução do futebol no Rio Grande do Sul graças à ferrovia, aos trens, a constituição do futebol com os clubes, entre eles o nosso Rio Grande do Sul e Santa Maria, e o que representou o Rio Uranense como um dos maiores clubes que o estado já teve ao longo do século XX, equiparado a Grêmio Internacional, a Brasil de Pelotas. O Rio Uranense era realmente uma grande equipe de futebol e que agora está recuperando esse prestígio todo, felizmente, com o apoio da comunidade de Santa Maria. O sucesso do trabalho de vocês, esse grande livro aqui, representado pela fila, bastante grande aí para autógrafo, né professor? Santa Maria, pelo que nós estamos vendo, tem bastante periquitos, né? Essa é uma marca da nossa cidade, essa polarização em termos de futebol, isso é muito bom, assim como nós temos em Porto Alegre e Grêmio Internacional, nós temos essa polarização aqui, né? E notamos agora quanto o Rio Uranense tem o carinho da comunidade de Santa Maria, porque tem tudo a ver com a cidade de Santa Maria, pela história ferroviária que nós tivemos riquíssima ao longo do século XX. Professor João, se o pessoal quiser conseguir o livro, é só vir até aqui a feira dar esse informe para a gente. É, inclusive a nossa editora do FSM está comercializando e junto com o pessoal do Rio Uranense. É um livro bastante acessível, 20 reais, é apenas para cobrir os custos mesmo, né? Porque a ideia era marcar essa história através desse material impresso. Maravilha, mais uma ferramenta para aqueles apaixonados pelo periquito, mais um material histórico, um acervo, uma grande pesquisa que vai servir para a posteridade para os próximos 100 anos do Rio Uranense como fonte de pesquisa. Yuri Medeiros para o Camisa 15. E aí